Aqui na cidade, a coleta de lixo seletivo é coordenada pelo Samai, que mantém há mais de 10 anos um convênio com a Reciblu, a Associação dos Coletores de Resíduos Sólidos Reciclados. A cooperativa é responsável pela triagem do material e fornece os coletores ao Samai. Só que nem sempre o caminhão passa nos bairros, por causa da falta da mão de obra. Muitas vezes nós tiramos gente da esteira, que podia produzir o material para nós aqui, na verdade, para fazer a triagem e nós temos dificuldade nessa parte, através de coletores. O que existe essa dificuldade? O pessoal não gosta porque ganha pouco? Na verdade é o salário. O salário de um coletor hoje, na verdade, seria em torno de 1,5, mas ele vai tirar 700 pilas por mês. E 700 pilas por mês, uma família não passa, não tem como. E daí o que acontece? Acontece que eles vão procurar fazer currículo em outra empresa, e vão deixando sempre nós na mão. Para resolver esse problema da coleta de lixo seletivo aqui em Blumenau, o Samai está tentando fechar um contrato emergencial com uma empresa privada, para realizar o serviço na cidade. Esse contrato ainda está sendo analisado pelo Departamento Jurídico da Autarquia. O projeto e a contratação atendam à legislação vigente, depois o Departamento de Compras vai fazer a busca dos orçamentos, junto às empresas prestadoras desse tipo de serviço, no mínimo três, e com isso analisar a melhor proposta e fazer a contratação. Se o contrato emergencial for assinado, a cooperativa dos coletores vai ficar responsável apenas pela triagem do lixo seletivo, aumentando a capacidade produtiva e renda dos cooperados. Melhora na parte de triagem, melhora na parte de produção, e os salários dos cooperados também são da triagem, vai melhorar bastante. Em 2016, o Samai chegou a lançar um edital de licitação, a fim de contratar uma empresa em definitivo, para realizar o serviço completo da coleta de lixo na cidade. Mas o processo foi suspenso e está parado na justiça. Em função de questionamentos de empresas que participam do processo licitatório, que não aceitaram, não acataram, no parecer deles, a decisão da comissão de licitações do Samai. Todos os meses são recolhidos, em média, 300 toneladas de lixo seletivo em Blumenau. Para manter o serviço, o Samai gasta 300 mil reais por mês.